Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha que coisa bonita que nós encontramos aqui, os bodinhos e as ovelhas. Estão comendo aqui nesse capim bem verdinho, tem muito pasto. Estão por aqui. Hoje a gente está dando uma volta, fazendo uma volta tanto pela área rural como pela área urbana de Salgueiro. E agora mostrando aqui os animais, já mostramos os cavalos hoje também. Aqui está misturado, é bode e ovelha. E é aquela grama dura, viu? Agora é bem verdinha, os animais gostam. Vocês estão vendo aqui as ovelhas? Bem aqui, bem pertinho a gente está, ó. Está PR232. Um abraço, gente, os animais no sertão de Pernambuco.